Defensa e Pro Tecidos apresenta a oitava temporada do Pesca Show Podcast, com oferecimento de Squad Uniformes, Albatross Fishing, seu melhor companheiro de pesca, BRK Fishing, vista seu mundo, Varas Lumes, time pirata, Massa da Boa, massas especiais para pesca, Titã Boias, arremesso de milhões, Soft Cut, tábuas personalizadas, Cachaça Metida Mineira. Fala comigo, olha aí mais um Pesca Show Podcast, começando num glamour total. Pela primeira vez, vou falar pra vocês, aqui ó, vem comigo. É, Defensa e Pro Ambiente não se apresenta, Família Defensa e Pro cresceu, hein? É, fora do comum, uniforme novo, Pesca Show da Squad, notamos um episódio de hoje que eu vou falar pra vocês, fora do comum. Por quê? Porque o Pesca Show chegou na Amazônia, eu não tô me aguentando nas cárças, rapaziada. É um sonho de consolução, oito anos e um trabalho incrível. Existem prêmios na área da música, na área do esporte e na área da pesca. A Amazônia é o coração do mundo, rapaziada. A Amazônia é muito mais do que tudo que você imagina. E o Pesca Show vai mostrar nesse episódio a nossa chegada, desde o aeroporto. Nossa produtora Tagarela em parceria com a gente, mostrando um documentário incrível da gente chegando na Amazônia, com uma galera top demais junto com a gente. Com o meu parceiro Rodrigo da Fishing Trip Brasil, a maior agência de operações de pesca esportiva, ajudando a gente em toda a operação na Maruba, em Balbina. Uma pousada onde a gente tem a honra de praticamente inaugurar a pousada em Balbina. Um projeto e um sonho de um grupo de parceiros com o nome de Evandro Raul, que é da Raul Fischer na loja, uma das lojas mais importantes do Brasil, que fomenta a pesca esportiva, que vende motores de poupa, líder de mercado hoje. E hoje o Pesca Show está no meio desses bambambãs. E para falar sobre bambambãs, não podia mudar. Então o programa aqui no podcast tem que ter, já que eu estou falando sobre uniforme novo, estou falando sobre estrutura nova, estou falando sobre squad, um parceiro novo do Pesca Show que cuida dos seus uniformes, do seu dia a dia, da sua roupa casual, da sua empresa, da sua indústria. É diferenciado. E o meu parceiro, esse meio que já é conhecido aqui, está aqui junto com a gente. Mas para anunciar hoje um embaixador head da marca e de controlar e administrar de uma idoneidade de mercado, não só porque é meu amigo e meu parceiro, não. É porque é conceituado no mercado sim da pesca. Porque hoje a pesca de caiaque se deve ao sucesso graças a ele. Porque se ele fez sucesso no que ele implantou, imagina administrando uma marca sendo head de uma grande empresa. Então Zinho e Sorocabano, a dupla Sidney, Sidney, até me empolguei aqui, Sidney e Zinho e Sorocabano virou uma dupla de sucesso com a squad. E nós vamos explicar para vocês aqui no Pesca Show Pônei Péssimo. Solta a vinheta, hoje tem assunto, tem muita história, tem muita emoção. Pesca Show está no ar, solta a vinheta e sai! Pesca Show, papai! Pesca Show, papai! É lá em casa, olha aqui! Olha que era! Metida Medena e Ultinavir! aqui ó, aqui ó que combinação top e ainda o papa do BBQ fazendo aqueles máscados boa noite boa noite e você sabe que tem história o episódio de hoje tá pesado eu vou aceitar pra escutar essa história eu vou contar a história trabalhando bastante já você viu que eu troquei até o nome no começo do programa a emoção começa a ficar aí agora ficou Simeizinho Simeizinho energia boa né a verdade é a seguinte eu tinha que ter apresentado como Zé Luiz Red José Luiz José Luiz Red agora dentro da squad de fome de um Red chamado José Luiz como aconteceu esse convite seria bem-vindo meu parceiro você também se vem sem palavras como é que aconteceu quase na sua vida vamos lá na verdade essa parceria amizade né primeiro surgiu como amizade lá através do programa do Rems e Mons esse meio foi patrocinador durante alguns anos com S.A. três fiches a gente teve essa proximidade depois do programa ali deu sequência criou-se uma amizade um vínculo muito próximo também em custo quase isso eu frequentar a casa dele a Vaticaverna a Vaticaverna também a Vaticaverna e o C.A.V. eu tomava 43 ai 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 deu pra mim o clã não usava 43 é um foguete sempre forte várias histórias só no caso que eu digo e dessa amizade aí surgiu então a proposta o convite pra ficar à frente de uma das empresas que o Simei tem sempre demonstrei também esse interesse que eu tinha de trabalhar com o Simei porque eu vejo como um empresário de sucesso então quando teve a oportunidade que ele me fez o convite eu não pensei duas vezes que era uma oportunidade também de crescer numa área que eu não tenho conhecimento não é que eu não tenho conhecimento mas é uma novidade uma coisa nova na minha vida um desafio um desafio a mais então eu sempre gostei de encarar desafios assim como foi quando eu entrei pra apresentar o programa de televisão eu saí de uma área completamente diferente e fui virar um apresentador de televisão e buscar todo esse conhecimento também pra galera entender em casa o que tá acontecendo a squad hoje ela veste o pescar show de uma forma casual e também sobre o uniforme geral então o que a gente fez criamos uma parceria onde é uma real necessidade hoje ultra entre indústria e comércio simples todo mundo precisa do uniforme todo mundo o uniforme é a identidade de qualquer empresa e o uniforme também é aquela coisa correta e de forma de economia porque você usar a tua roupa ao dia a dia de uma empresa a roupa na verdade hoje a empresa por si só não tem a obrigação de fornecer o uniforme pro colaborador que é a identificação visual dele é onde vai uniformizar como o próprio nome já diz criar ali aquela identidade aquela proximidade do colaborador com a empresa o colaborador se sente valorizado numa empresa onde ele tá uniformizado caracterizado segurança então a escolha de uniformes é isso a gente tivesse desde da pequena empresa da grande empresa uniformes personalizados roupas personalizadas casuais sazonais às vezes tem datas comemorativas o pessoal que faz evento nós produzimos uniformes nós desenvolvemos às vezes o cara não tem o mocap não tem nada nós criamos desde a ilustração o mocap a apresentação o projeto como um todo a gente sabe que você se meia um empresário de sucesso de um grupo de empresas de sucesso de modelos de negócio de sucesso a partir desse momento você viabilizou dentro da área de vestuário máquinas de última geração estrutura de última geração e projetos imediatos né há um investimento corporativo em cima disso que você criou um planejamento e você começou a trazer pessoas os meus que a gente chama né assim aquela coisa já que é pra mim pra eu realmente fazer um negócio pode ser vou trazer os meus a partir desse momento você associou um sucesso de modelo de marketing e negócios que você fez com ele pessoal entre trabalho juntou aquela coisa da empatia e caráter porque sim o cara que fala mal de Zé Luiz aí é o seguinte eu falo dói mexeu com o Zinho mexeu com o Zinho a expressão a expressão a expressão lá ele lá ele você gostou da expressão? é estranho né mexeu com o Zé Luiz mexeu com o Zé Luiz mexeu com o Zinho e aqui é bravo aí a gente sabe é que é embaçado aí é o seguinte é a máfia italiana que eu digo aí a partir desse momento que foi feita essa fusão a gente nota que a entrega do nome Squad hoje no mercado ele tem um formato diferente nós começamos uma parceria também com o Pesca Choco a Squad nós não estamos buscando propaganda e marketing isso daí é só engajar hoje tem ferramentas para tudo isso então o que nós estamos preocupados em entregar um processo de confiabilidade de mercado onde a pessoa vai solicitar o pedido dela vai ter um prazo de entrega de realização de mercado de projeto então o Zé Luiz hoje porque eu não posso falar assim hoje na verdade o Zé Luiz como um head da Squad ele ah Zé Luiz então a entrega ali que é o Zé Luiz hoje como um head ele tem obrigação ali dentro da empresa em trazer um resultado positivo para você desde a estrutura e planejamento da entrega do projeto entre tecidos entre cortes entre designs entre lobos entre parques embordados entre vários formatos que hoje tem porque hoje não é só mais aquela coisa do uniforme embordado hoje tem um monte de apresentação falei em apresentação meu é rodízio é rodízio na taba do tama da soft cut não tem como sempre muito bem tratado quando veio pra cá eu falo pra você o que vale o contrato meu só mano olha o coração apresenta apresenta isso ordinário já que eu vi que a conversa vai longe eu fiz uma porção pra agradar todo mundo a gente tem coração com cebola o Zé Luiz foi na mandioca entrou na mandioca com a com a pimenta gelé de pimenta e pimenta biquinho com a linguiça com o diário aquela porção pra você sentar no boteco e bater papo vai sem pressa é igual hoje aqui né você tá com pressa? não nem eu plena segunda-feira mas aqui na resenha e pode? pode e como é que leva o bazote pra casa? chama o bazote aquele churrascão em domicílio arroba Fernando Bazote em todas as redes sociais receitas bacanas e também vou estar lá na sua casa se você marcar direitinho comigo na agenda passa um cardápio a prova vou estar lá você imagina ele na bate-caverna rapaz ele não sai mais lá não esse é um tem um bate-caverna na casa dele numa hora de dormir deixei até aqui pra mim não eu vou falar o carvão na cava bebida na cava conversa é infinito é infinito não dá ele gosta ele gosta de fazer nós vamos pôr ele no desafio logo logo você vai estar no desafio eu chame já tá nesse projeto novo nosso que nós vamos fazer Sérgio meu coração ele sabe agradar o Matrana e os convidados você também ele agrada bem e o dono da casa ele custa a casa pessoal que tá procurando os projetos sim como é que funciona hoje a squad pra os projetos de uniformes o projeto na verdade como o Cimei falou a gente desenvolve desde do zero mesmo ou mesmo se ele já tiver um mockup uma arte pronta um uniforme pronto o empresarial ele vai mandar pra gente e a gente vai replicar ali mas tá quebrando alguma coisa né ele aparece um pouco no programa e começa a falar então a gente faz um projeto desde o zero ou já dá continuidade que tem ali como padrão da empresa mas uma coisa muito importante a gente sabe que o podcast é referente a pesca também eu venho do segmento pesca se metem esse conhecimento a gente procurou trazer muito da qualidade que a gente tem entendimento da pesca levar pra esse mundo corporativo também os pesqueiros mesmo por exemplo os pesqueiros pousadas todo mundo precisa uniforme exatamente não necessariamente caminhos de peça mas sim uniforme uniforme no geral a squad hoje a gente o próprio nome já disse nós somos um esquadrão né e o Zinho ele veio pra capitanear esse processo todo né você sabe a gente tem alguns negócios como investidor claro faz né aquela administração um pouco mais macro né mas todo navio precisa de um cartão né e o grande diferencial do Zinho é responsabilidade comprometimento dedicação cara extremamente honesto organizado metódico sistemático as coisas dele ali né você já sabe e isso é uma característica fundamental o cara numa posição de red vai ter que operacionalizar tô na fábrica então dentro da fábrica existem vários ecossistemas né então tem desde a parte comercial administrativa expedição produção desenvolvimento porque hoje a gente trabalha com todos os principais tipos de tecido do mercado é a gente estamos trazendo agora da China uma máquina nova que vai porque assim o nosso lema é tecnologia evolução porque isso melhora a nossa qualidade de entrega qualidade do produto velocidade de entrega trazendo mais satisfação pro cliente então é tudo que há de mais moderno em tecnologia desde a parte de corte sublimação o DTF que é o Silk Digital né acaba aquela sujeirada de tinta água né não negócio moderno rápido prático visualmente mais agradável né então nós temos feito e capitaneado isso aí não é fácil né ele tem um time ali que dá o suporte pra ele e tal mas ele sai muito bem nessa posição e tem que ter sucesso a gente fechou hoje o negócio olha que bacana pra vocês terem ideia então assim nós estamos falando sobre uma entrega top off mind ISO 9000 ISO 14000 vamos dizer assim entendeu pra todos os segmentos então assim o que nós estamos falando nós estamos falando sobre você entrar em contato com a squad é praticamente desenhar a sua ideia e a squad entrega de volta pra você o que dá pra ser feito e o que pode ser feito entendeu dentro da sua ideia então é assim é notório desde o sistema de portaria limpeza até auxiliar de produção num geral todo de um escritório de um dentista que quer ter um avental personalizado tudo o que nós estamos falando pra você hoje é squad te atende é hoje a gente faz qualquer tipo de uniforme inclusive esse que está usando foi produzido pela gente ai tô nojento meu bem eu tô nojento por que no pesca show ter um uniforme de apresentação justamente por ter todo esse trabalho junto a uma marca que você tem uma apresentação você tem uma camisa de seleção é sua identidade a minha identidade então no podcast quem me conhece quem me assiste me vê assim quem me vê na área de pesca me vê com a camisa de pesca você tá entendendo dentro do podcast dentro das apresentações dentro das viagens dentro do projeto do jeito que é comercialmente organizado me vê como padrão social né quem me vê durante o campo a campo e vê com a camisa de pesca então é isso que é ter um projeto calma tem muita coisa pra falar e tem muita coisa pra mostrar e eu camisa da squad peguei meu trecho pra Amazônia e corta ali sei lá e fui pra Balbina e fui pra Amazônia e cheguei com toda essa galera que você vai ver nesse vídeo nesse evento até agora solta aí e daqui a pouco tem mais meu parceiro Cibain e José Luiz o novo red da squad tá a mão de red hein papai partiu maruba fala comigo nossa senhora o coração tá mil depois de oito anos vai chegar na Amazônia em Balbina é a garganta chega até embargar porque a gente sonha tanto né a Amazônia é o pulmão do mundo é o coração de todos os pescadores o sonho de consumo de pescaria pelo contato selvagem a natureza por tudo o que representa o mundo da Amazônia e a gente vai estar em Balbina na região de Balbina é muito bacana um grande aprendizado pousada maruba partiu Manaus prepare as emoções aí e aí acho que eu tô com pressão de pescar O sonho começou. A partir de hoje, Maruba está oficialmente inaugurada. E o Pesca Show vai cobrir toda essa trip junto com o Rodrigo da Fish Trip da agência, nosso parceiro e nossos parceiros do programa, o meu parceiro Evan Rural, na Maruba, em Balbina. Se prepara que essa trip vai ser show! Fala comigo, manheira! Bora! É isso aí, galera! Bora pescar, bora pescar! Fala comigo! Aí chegamos na morada do peixe. Um ponto bem bacana. Saindo logo do aeroporto, nos dá 10, 15 minutos, você está aqui na morada do peixe. Você vai curtir agora esse esquema do almoço com a galera. Antes da gente chegar, tem muita coisa para mostrar para vocês. Vocês não têm noção o que vai ser esse o calor. Fala, Mami, fala do vídeo. Nossa, alguém trouxe blusa aí, né? Nossa, que frio que está aqui, retalhecendo. Tchau! 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 É, meu parceiro, vamos falar com você, velho. Que tripe. Amazônia é... Cara, se eu falar pra vocês tudo que eu já falei lá, vocês vão entender que parece que é repetido, mas não dá. Eu tô no meio de ascensão, assim, que eu tô levantando a mão do céu e juntando... Você junta as duas mãos, já tá feita a camada de energia, né? Que a gente chama, né? De gratidão. Não tá cercado de todas essas bênçãos que tem acontecido no Pesca Show, né? É um momento que a gente tem que agradecer, não é o personagem, é sempre de coração. Eu não leio um papel, eu falo do meu coração e do meu cérebro. É sempre assim. Isso é minha vida. Quem me conhece sabe o tanto que é verdade, eu não preciso contar a história. E vivenciar de chegar até esse momento na Maruba, eu só tenho que agradecer. Calma, pessoal. Só foi a primeira... Sabor, pra vocês entenderem o que é chegar na Amazônia. Tem muita coisa que vai vir em episódios aí pra frente. E falando sobre essa sensação de gratidão, eu vou falar sobre o Squad Uniformes, que é parceiro oficial do Pesca Show, que está aqui junto, representando em nome de Cimei e José Luiz Vogo Zinho Sorocabano. Inverteu agora, né? Vogo Zinho Sorocabano. Zinho Sorocabano, Vogo Zinho Sorocabano. José Luiz é o Red da Esquadra. Zinho Sorocabano é o artista de filmes terceirizados. Filmes terceirizados, explica direito isso. Eu vou ter que interromper o programa pra falar sobre Tocantins. É especial, né? O homem foi fazer um programa. Eu falo que na Ficha TV eu tiro o meu chapéu. Eu vou tirar porque você não vai ser uma lâmpada. Eu tiro o meu chapéu pra falar de programa de Tocantins, irmão. Obrigado. Obrigado. Graças a Deus é uma repercussão muito grande mesmo, cara. Tanto a galera que mora em Tocantins, como quem mora em outro estado também, ficaram muito felizes com o que foi mostrado ali. Eles despertaram aquele desejo, né? Quando a gente trabalha com entretenimento, sabem que o melhor feedback é isso. Quando a pessoa tem vontade de ir até o local, né? Quando assiste pelo programa. Então, tive um feedback muito grande da galera que assistiu, das pessoas que moram no estado também, agradecendo pela forma como a gente apresentou o que o estado tem a oferecer. Então, é sempre muito gratificante isso, cara. Pode ter certeza. Isso é o trabalho que é feito. Por isso que o Simei não é besta, né? O Simei quando fala assim, irmão, eu preciso de um cara que administra, que tenha idoneidade, conformidade de mercado, e seja um muso, né? O homem é um pireiro. É o Luiz. Você chega no pedágio, conhece o Luiz? Conhece o Luiz. Você chega no ponto de gasolina, conhece o Luiz? Conhece o Luiz. Tô deixando de ser, tô aposentando. Tá nada. Tô aposentando. Simei, o homem é fé. Taca foda. O homem não é red. Ele não é red. Ele é na sua red. Ele é gold. Ele é gold. Ele é yellow. Ele é tudo que você imagina. É um garoto de ouro. Calma, não faz nada. É gold. É gold. Ele não é red. Eu não estive assistindo, não. Tá diferente agora. Não, na verdade é o seguinte. É um cara querido, que ele tem as brincadeiras internas que a gente fala, né? É uma das vezes muito incrível, isso que são mais de 10 anos que a gente conhece. Trabalhando junto, né? É assim, trabalhando, inclusive, junto. É uma honra ter ao meu lado. E agora numa parceria incrível de administração, em parceria ao marketing, também da Squad Uniformes. E a Squad, ela é diferenciada porque vocês já entendem sobre os projetos. Além do investimento sobre estrutura de maquinário interno, que o CMEI e o grupo hoje dentro da Squad está fazendo, ela está fazendo um grande diferencial. Por exemplo, assim, poxa, eu queria saber como é que funciona essa entrega. Eu quero, por exemplo, a partir de 10 uniformes, eu consigo? Consegue. No mínimo de 10 unidades, a gente consegue fazer, que nem a gente falou já anteriormente ali no outro bloco, desenvolver do zero uniforme para a empresa ou já trabalhar com o CMEI dentro da, como uso próprio. Mas assim, qual que é a grande dúvida? Eu tenho uma logomarca e eu queria fazer as conversas que é bom barato, né? Sim. Porque algumas, de vez em quando, algumas empresas vêm com gente que tem esse discernimento e outras têm uma estrutura mais simples. É, muitas vezes... Vem assim, como é que eu faço para procurar aquela manguinha aqui ou eu queria fazer aqui e tal. Como é que funciona essa entrega a uma pessoa própria para cuidar desse tipo de projeto? É, a gente tem... A gente desenvolve desde a ideia. Então, é o que você falou. Ah, vamos colocar essa manguinha. Essa é a dúvida da galera. Nós pegamos aquilo que é a ideia, o desejo daquela pessoa ali no desenvolvimento do produto dela e nós projetamos aquilo e ajustamos conforme a necessidade, conforme o real desejo dela. Hoje, nós trabalhamos com os, como eu falei, equipamentos de alta performance. Então, tanto em qualidade de sublimação, a gente tem o que há de melhor no mercado em qualidade de pressão de sublimação. agora com o DTF também. Bordado. Enfim, o que há de melhor em qualidade a gente disponibiliza... Porque eu te perguntei, por exemplo, a galera da resenha barbearia, meus parceiros, cuidam da lata, né? Porque é difícil, né? Ainda vai deixar essa barba mais preta, senão fica fixa. Você já está ficando branquinha. Se quiser passar lá em pigmentar, deixa pretinho. Já mandei na maquinha, está ali, ó. Vamos olhar. Essa corzinha vem aqui. Já tem uns 10 anos que ele tem a barbinha preta. Não, mas eu não lembro. Graças a Deus. Vem a barbearia da Caleta, é Maquita, que vai trabalhando, né? E eles, por exemplo, queriam fazer sobre o uniforme. Aí, aí, não dá para conversar, não. Aí, eu não estou acreditando que você fez isso. Está à disposição da empresa. Estilo oriental mesmo. Oriental. Só porque ele falou que o papo foi comer muito. Comer sushi, não é isso aí. é um bifeão, feito bem lentamente, molho tarê, um gergelim. Molho tarê. Molho tarê. Ai, que saudade. Existe no molho de vagueja, né, Zinho? É, Gui. Isso, é isso. Eu gosto do suíno, porque tanto o suíno quanto o frango, eles dá para brincar bastante com os temperos, né? O bovino, não. O bovino, eu não vou me inventar. É sal e brasa, né? Agora o suíno, vai para cima que não tem erro. Top demais. E aí, ó, suculento, macio, uma fumacinha. É brasa boa, é brasa forte. Ele exibido, né? O patrão está aí, né? O patrão está aí, né? Vai que... Tem que pressionar, né? Ele me faz perder as palavras. Ele me ganha pelo estômago. Aí não é difícil, né? Olha, então, assim, depois dessa apresentação, só temos que falar que imagina o seu uniforme muito bem feito, de uma forma, do jeito que você quer. Eu estava falando da rapaziada da Rizinha Barbearia que quer aquele design estilo mais vintage, sabe? Aqueles lances das camisas estilo camisa mesmo com bolsos, estilo exército, patentes, sabe? Com pads, aquelas coisas. Então, esses projetos de uniforme que estão para trás, que muita empresa já não entrega mais, entrega só aquela coisa quadradinha, né? Sim, aquela coisa da modelagem. Tudo a gente faz, hoje a gente desenvolve qualquer tipo de projeto, traga seu sonho. Inclusive, quem estiver assistindo o programa agora entrar no nosso site ou lá no nosso estado, não é a Rússia Square Uniformes, não é o site também, squareuniformes.br, clica lá no meu WhatsApp e fala, vim pelo Pesca Show. Tem um presente especial lá, só pelo Pesca Show. Tá? Repita. Quem estiver vendo o programa agora... Chama ele na câmera dele que eu quero vir pra lá. Vai lá. Fala comigo, vira aqui, ó. Ele vem com a cabeça forte do carro. Quem tiver assistindo o programa agora, entra lá no site www.squaduniformes.br ou arroba squaduniformes.br entra lá no WhatsApp, o nosso tipo comercial vai te atender e você fala, vim pelo Pesca Show, tem um presente especial pra você. O homem é fuçado. É, fuçado. Se ele não deixava... Nossa, porra é, tá, né? Squad. Eu tô começando com squad e ele vem com squad. É squad. Squad. Ele fala, ele fala, ele fala, ele fala, ele fala, ele fala, o Shigui, quando você for fazer o contrato, me explica a linguagem do contrato, é squad? Você culpa do Shigui, não é gravado? Eu tenho culpa do japonês, mano. É Shigui, é Shigui. É Shigui. É ser errado. Volta, desculpa aí, Bezote, Bezote, Bezote. O que é gostoso de você ter uma parceria, velho, de coração, é que a gente pega um empatia incrível, a convivência, não, não, porcaria, né? Eu não vou falar outra coisa do que você não. Mas, assim, o carinho é muito grande sobre um trabalho. Não é só uma parceria comercial, é acreditar, né? E por que que eu falo que é squad uniforme Zé Fera. Fazinho! A squad uniforme Zé Fera, fora de serem. Ozinho, pelo amor de Deus, me ajuda. O que foi? Eu tenho uma viagem para a Amazônia, eu preciso correr, eu preciso do uniforme de equipe e tal, isso aqui. Quanto tempo tem para a Amazônia? 15 diazinhos, 10 dias. Foi menos, né? Foi menos. 8 dias, 8 dias. 8 dias. Desenvolvimento do projeto, aprovação de um bocado em 8 dias. Confecção e entrega. Lembrando que não é pastelaria, não é assim. Não é pastelaria, claro. Na verdade, o que acontece, a demanda tem uma coisa, por exemplo, se chegar lá e falar que quer 5 mil para 10 dias, também não é assim. Sim, claro. você não pode parar uma máquina, duas, três máquinas para fazer teu projeto, não é isso. Existe. Então, assim, pediu 3 mil uniformes, existe uma demanda. E entrega. Você não pode parar uma máquina para fazer 3 mil uniformes, esqueça do resto. porque quer, não quer aquele que faz 10, aquele que faz 20, mantém a empresa o tempo todo. Hoje a gente trabalha com um prazo máximo de 20 dias úteis, mas a gente trabalha ali dentro com os colaboradores, todos já estão bem alinhados para entregar sempre antes desse prazo, mas o prazo limite é de 20 dias úteis. Que nem é o caso de vocês, que a gente produziu em 8 dias. É verdade, viu? Nós temos uma política de sempre, o time comercial, ele interagir com os nossos clientes mostrando o processo de produção. Atualizando todo o processo. Agora estamos no processo de diminuição, agora estamos no processo de prensagem, de corte. A gente vai atualizando no decorrer do processo porque às vezes o cliente fica ali no vácuo, fechou o pedido e agora? Espera o prazo? Não. A gente vai atualizando, vai mostrando para o cliente o processo de evolução do pedido dele até a entrega final. E isso a gente faz também para todo o Brasil. A gente fez recentemente o pedido para o pessoal de Palmas também, Tocantins. Zinho, o que, assim, Zé Luiz, né? Não posso falarzinho, né? Não posso falar. Zé Luiz, né? Hoje eu uso a intimidade. Zé Luiz, né? O Zé Luiz da empresa ali, ele se preocupa muito com o quê? É isso que eu quero saber. Você trabalha com desejo, né? A gente está falando isso hoje, né? Quando a pessoa compra alguma coisa, adquire uma coisa, o que ela quer? É a expectativa de logo receber o produto, né? E sempre com qualidade. Então, a gente sempre tem isso também no nosso ambiente, no nosso DNA, né? Então, entregar com a qualidade máxima possível, sempre também procurando ter aquele feedback de quem já recebeu o produto. Isso é importante para nós. A gente está corrigindo algum detalhe que possa ter. vai ter um projeto diferente com o Pesca Show? Calma. Vai, não? Calma. Nós vamos lá para a Amazônia mostrar para vocês essa tripa incrível. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer um projeto diferente com o Pesca Show. vamos lá, fazer um sutiã do Toto. Daqui a pouquinho. Lanchando. Partiu Maruba é um sonho de consumo em Balbena, na Amazônia. Com o Pesca Show. Mas eu não estou me aguentando. Partiu! Daqui a pouco tem mais os homens da Squared e Força. Ahahahah! Fala para mim, você que está aí em casa. Falei para vocês que esse episódio ia ser incrível. Primeiro episódio a gente mostrou a estrutura, contou um pouco da história, a chegada, toda a trip. Contou da galera do aeroporto, organização e parceria junto a Fish Trip Brasil, a melhor agência de operação de pesca esportiva. E aí a gente chega aqui. Chegou a hora. dos trezentos, dos guerreiros. Mostrar o que é a Amazônia. Uma época baixa, que é de estar dentro do lago de Balbina. O peixe tem demais. A gente acordou de manhã para esticar a isca e o peixe não estava batendo. Então o coração está a mil. O coração está daquele jeito que você viu em casa. O pesca show está no ar. Direto de Balbina, na pousada Maruba. Cinematográfica. Que hora da pesca? É hora do show! Vai lá subir! Pegou e soltou. Vai dormir, vai dormir. Chegamos no primeiro ponto aqui, né, rapaziada? Então vamos trocando as iscas, né? Estamos trabalhando com isso de superfície, que é o horário sedasso, né? O horário do peixe. Estamos tentando abraçar na superfície as iscas aí. Estamos trabalhando, trocando as iscas aí. e meu parceiro de conto mandou as birutinhas, 90, olha aqui. Que isca top demais. Biruta 90. Vamos lá, vamos tentar. Segundo meu parceiro, Evandro, da pousada, falou que essa daqui é a matadeira. Ele tem que ouvir o guia. É o mais importante. Ouça o guia. É sucesso! Pelo amor de Deus, liga com o pro, liga com o pro. Fala comigo. É o pesca cheio da Amazônia. Fala. Primeira vez no aronã, a gente nunca esquece. Veio a teira de aronã. Isso é muito especial, porque é a primeira vez que eu pego um peixe desse. Então é sem palavras. Vai pra vida, bonitão. Ó. 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 Fala comigo. Olha que saída. Ó. Meu pai amado, olha ele aqui. Fala comigo. Aqui, ó. Isso é maruba. É balbina. Ai, vai pra vida. Bonitão. Fala comigo. Ó. Foi pra vida mesmo. Foi uma vontade de viver, meu. Galera, ó. Usando a deconta. Estiquenina 90. Grande diferencial da pescaria aqui, cara, que assim, logo de cara a gente vai percebendo, é o lance do ataque do peixe. A força é diferente. Totalmente a gente ouve o guia. Então o trabalho de isca, você vai fazendo, ele pede pra dar aquela parada mesmo. Se você não der aquela parada quando ele vem no ataque, ele não... No momento da pescaria que nós estamos fazendo agora, ele não abraça. Ele bate aí e joga isca. Mas se você não der aquela paradinha estratégica, o trabalho usar anduela, quando dá aquela paradinha, foi onde ele abraçou esse paquinho aí. Esse cachorro também é cultura. É o que eu falo. Eu sou guia. E aí E aí Chegamos aqui, né, dando apoio, então a primeira coisa que você tem que fazer, você já sabe, né? Já tá na roupa, mas tá muito calor aqui na região da Amazônia. Então a gente, com a Defensa Pro, não tem tempo ruim. Por quê? Além dos mosquitos indesejados, carrapatos, um produto que há 24 horas não ter sido o melhor, tá nas tripes do pesca chão. Tamo junto, a Defensa Pro, na Amazônia, hein? Onde você vai? Estamos gravando. Vem aqui dançar, vem aqui pertinho. Aqui, coisinha mais rica, né, gente? Essa é a coisinha mais rica. Esse cara tá 8 anos com a gente no pesca chão, né, cara? 8 anos. Então, você sabe que é o seguinte, ninguém aqui desconfia, não tem nem noção do que tá se passando. Sabe por quê? Porque é uma dádiva de Deus comemorar o aniversário na Amazônia. Ele acha que eu não sabia. Então, senhoras e senhores, parabéns pra vocês nessa data querida. 8 CN! Porque é hora da pesca? É hora do show! Vamos agora é comer, não é hora do show. É hora do show! É, mas esse é bom, hein? Como é que traz ele rápido? Deu isso! Dois tucunaré! Dois! Peguei dois tucunaré na isca, cara. Olha aí! Olha isso! Dois tucunaré de uma vez! Olha isso que é Amazônia! Vamos brindar aqui esse momento aqui, porque eu vou falar pra você, velho. Tem que brindar esse momento. Primeiro episódio da Amazônia, da LP. José Luiz sabe o quanto é importante chegar até a Amazônia. Ele que já esteve em Roraima, esteve em Tocantins, um dos maiores pontos de pesca desse Brasil. São 11 anos? 10 anos. 10 anos. 10 anos gravando, fora que a gente tinha antes, mas 10 anos em tripes pro Brasil. Não é o tamanho do peixe, a galera não entende. Não é a régua medida, é o momento, é o lugar, é o lance da palavra cinematográfica. Não é? A atmosfera do lugar é diferente, né? Você presenciou isso lá, sabe... Ali e o gravado, porque você ir pescar somente é uma coisa, você gravar e registrar a sua marca, a sua patente, ali eu pisei em solo, é a mesma coisa que tem aquela coisa do Hollywood, do lance de colocar as patas do burginho. Entendeu? É o lance sabe do que, Basotti? Você chegar e carimbar aquela coisa e falar... Sacou a bandeira lá. Todos os BBQs que você vai expor da sua vida e a galera fala assim, Fernando Basotti. Então assim, é isso. Então mais uma vez, é o primeiro de uma série. chame a câmera que ele sabe. É o primeiro de uma série que nós vamos mostrar para vocês o momento onde eu devo a vocês. Eu cheguei até aqui, a cada um que está assistindo aí, que torce, que é real, são cinco, três, oito, sete mil, cada programa, são 14, 15 mil servidores que eu tenho dentro do canal e um total de 200 mil servidores em todas as minhas redes. Eu não estou preocupado com números, eu estou preocupado em agradecer a quem está aí assistindo e quem está sempre compartilhando e curtindo o meu trabalho. é isso que eu falo para vocês. Uma entrega se faz a cada tijolinho que está vindo. Dessa forma. Por isso que eu me associo com pessoas iguais a mim ou melhores que o meu trabalho. Melhores que o meu trabalho já estão presentes aqui. Uma escola chamada Zé Luizinho, Sorocabano e Cimentores, um dos vários empresários hoje dentro do país, que criou uma empresa de uniformes fora as outras vertentes entre energia solar, entre comunicação de internet, entre engenharia ou entre outros. Se eu falar aqui daqui a pouco o processo de gente mata ele. Vamos parar por aí. Esse é o que você vai com o endereço é secreto. Eu fui falando o... Eu vou falar assim, eu vou falar daqui a pouco vai vir muito seguidor e a mulher é ciumenta, a diretora é ciumenta. Vocês podem estar botando o coração muito trolado. É verdade. A diretora é brava, e quem manda em casa é a diretora. Nézinho? É, a diretora é brava. A diretora é dele, né? É dele, mas ela também tem contato com ela. A diretora é financeira lá também. Ela controla dinheiro. e o Zinho, ele começou a vida dele de uma forma... Não vou brincar. Eu não vi que ele me fala. Pode brincar. Ele tá tudo em casa. Assim, eu tava voltando falando assim, vamos falar sério, porque eu posso brincar, mas o cachorro é esse. É, é. E assim, na verdade, Zinho, eu tava brincando em relação a esse tipo de coisa entre nós, essa conversa, mas eu tô falando sobre empatia, né? O Simen entendeu quando a gente se conheceu. Na verdade, nós temos um ciclo de amizade. Eu te devo, inclusive, o carinho e a participação da amizade do Simen graças a você, com o Chico e com todas as pessoas que trouxeram isso. E aí, o que acontece? Uma coisa muito rápida, né, Simen? Uma sinergia muito grande. Eu guardo para o resto da minha vida uma frase que você disse aqui sobre o Edgar, sobre o que eu trouxe para a minha vida e isso não vai mudar nunca. Eu não vou mudar nunca. É sempre querer agregar, fazer de uma forma brilhante. Ele faz questão de chamar atenção. Ele chama atenção. Ele tira o fogo da gente. Fogo na caixa d'água. E assim, a partir desse momento a gente fez essa fusão, esse trabalho. E quando nós partimos para uma nova opção, mais quase quase uniformes, nós só... Como é que fica com essa palavra? Nós, nossa, chama! Chama! Chama o meu negócio! Meu pai amado, velho. O que é isso? O homem é mexido, cara. Eu perdi até a minha sombra. volta, 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 foco. Pelo amor de Deus, volta. Você quer quando perde o fogo? Tá frio hoje, esquenta, é bom que esquenta, né? O frio tá fazendo hoje. Tá bom, o cara tá quentinho. tá quentinho. Só falta um frio na nada. Aí, bom, resumindo, a gente fez essa parceria de uma forma brilhante, onde a gente criou essa entrega de apresentação. Eu inaugurei praticamente a entrega do uniforme. Ele não deixa para os invejosos. Para quem acha que é fake news. O que que é isso? É um pifiacho com queijo prato flambado. Gratinado. Gratinado. Não tinha, não tinha. Não tinha, isso é essencial. Não, é. Eu falei para você que quando você vê as questionais, mima, né? Aqui é bem tratado, né? Então, por isso que eu volto ao assunto sobre entrega. Desculpa, quando surgiu de eu estar dentro das entregas, a gente viaja do uniforme, né? Não foi só hoje, né? Não é hoje, não é isso. Sobre, a partir do momento que vocês entregaram o uniforme para mim, que eu comecei a participar e chegar no lugar. Eu vou dar um testemunho, por isso que eu voltei a esse assunto. Eu chego nos aeroportos, eu chego nos lugares, nas uniões financeiras com o uniforme. Ele faz cachorro. Eu e Nick, é diferente. comercialmente, para negócios, para tudo, é diferente. Apresentação. Você chegar no lugar de uma forma como um timbre, uma marca. Nas costas também tem, né? e as costas que é a maior altidora do Brasil. Então, sim, a gente fala sobre a real necessidade de ter o uniforme. O uniforme é uma coisa que você tem uma apresentação e uma organização de trabalho. Um exemplo. A partir do momento que você tem uma pessoa uniformizada, você tem um controle de produção, de pátio, de escritório, de tudo, de um shopping uniforme. Você sabe, está ali. A partir do momento que você põe um brasão, você não pode ir uma vacilada, você tem que tomar com a sua atitude, tem disciplina. O uniforme, ele é uma patente. Ele não deixa de ser uma patente, então tem que ter disciplina. Então, isso é muito importante. por que você ter um uniforme? Ele envolve uma sequência de coisas. É uma coisa séria e, ao mesmo tempo, um marketing direcionado. E é bom deixar bem pesado, que, às vezes, quando a gente fala de uniforme, o pessoal pensa muito em camisa, camisa social, camisa de camiseta e tal. Não, o uniforme é completo. Calça, blusa, jaquetas, corta-vento. Todo e qualquer uniforme. Todo e qualquer tipo. Um uniforme. Todo e qualquer uniforme. Como você vai produzir hoje? Em qualquer tipo. Até bandana, se precisar fazer. Sim. Inclusive, é importante dizer também que hoje a gente tem uma equipe de colaboradores que a grande maioria deles tem uma experiência de 15 anos no mercado já no segmento confecção. Então, são pessoas com muita experiência. São pessoas com muita experiência. Mas, quase por ser uma confecção mensual direcionada, ela consegue criar também um estilo de... de tendência. Sim, nós desenvolvemos produtos para a marca, produzimos. Um exemplo, os novos shorts. Os novos shorts do Pasta Show. Exatamente. A calça. Calça. Uma calça personalizada? Exatamente. Nós criamos, desenvolvemos, ah, eu queria desenvolver, você é influenciador, corta para mim. Chama, chamou. Homem do Merchan. você quer montar a sua marca, você tem sua marca, quer montar seu vestuário, né? Eu sei que, às vezes, tem outros mecanismos que você vai lá, compra a camisa pronta, coloca outro negócio ali e fica um negócio impessoal, informal. Mas, você quer criar o teu produto, você tem uma ideia, você nos procure. Nós pegamos a sua ideia, desenvolvemos, te ajudamos a patentear o teu produto, produzimos o teu produto conforme a tua identidade, te ajudamos a lançar no mercado esse produto. Então, nós não só fazemos uniformes, cobrativos, personagens, nós ajudamos a produzir, a desenvolver produtos, marcas, né? De influenciador. Porque hoje o cara quer, ah, eu quero fazer a minha camisa do meu programa, como tem o Pesca Show, ah, quero fazer o do azote, do BBQ, né? Do músico, sei lá, enfim, hoje a gente tem N tipos de influenciadores, mercados, nisso, nós desenvolvemos. Então, é importante, chama a minha câmera de ensalada, é importante, então, que você tenha em casa entender que a Squad Uniformes vai trazer pra você a solução do que você precisa. Então, meus amigos da área musical, que são meus parceiros da Anos, que precisam daquele uniforme pra equipe, pra banda, pra produção, a Squad Faz. A galera dos eventos, dos grandes eventos dos meus parceiros, a Squad Faz. Galera da Pesca, tamo aí! Os pesqueiros, é, velho. Pessoal não chama no geral. É isso. Não, é isso não, tem um regalo aqui pros meninos. Aí sim, é, sim, a gente vem pra cá, tem presente, né? Vamos lá pro Segura, que já saquei pra qualquer lugar, né, velho? Vamos lá. Aí sim, aí. Essa água, eu vou descobrir da garrafinha de lendo. de Goiás. Olha aí, rapaz. O Zinho falou pra mim assim, já é Luiz, hoje não é assim. José, ele escreve pra mim, vai ter mimos? Tem mimos, sempre tem o mimo. Aqui, ó, aquele ali pra você, esse aí é prático, é de Goiás, tem mimos. Mimo é as coisas que você falou. Essa tábua é a que você queria, que você pediu da outra vez, você lembra? Olha aí. Fala comigo, você sabe que eu fiquei fã desse treino, viu? É mesmo? Ó, vocês não patrociam de nada não, essa foi excelente, é de Goiás. É bom demais. É de Goiás. E eu já peguei vários, com seis, sete típulos no mercado, já peguei vários. Então, vem cá. Top. Obrigado. Obrigado. Aí, é só o Ticante também na tabuinha, pra você ir daí. Eu tava de olho nessa tabuinha, viu? Então, pensou uniforme, pensou? Squad uniforms. Obrigado, amaziada. Tá bom, João? Mais uma entregue? Você tá, é, sustiflau, gostoso do meu squad. Semana que vem, eles voltam. Mais uma pesca, porque é hora da pesca. É hora do show, tamo junto, rapaziada. Juntos misturados. Valeu, obrigado. Valeu, valeu mais uma sorte. Semana que vem, tamo junto, a gente tem mais episódios. Tia maçona, hein? Que episódio top demais, tamo junto. Tchau, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau,